E aí galera, tudo bem? Olha, quero lançar um desafio aqui, um jogo que eu aprendi quando era criança. Nesse jogo você tem de 1 a 8 e as regras são as seguintes, o 1 não pode ficar perto do 2, o 2 não pode ficar perto do 3, o 3 não pode ficar perto do 4, o 4 não pode ficar perto do 5, o 5 não pode ficar perto do 6, o 6 não pode ficar perto do 7 e o 7 não pode ficar perto do 8. Tudo isso aqui nesses 8 quadrados, vamos lá começar com um exemplo aqui, vamos ver, olha só, 1, 4, 5, 2, o 5 não pode ficar em nenhum desses, nenhum desses aqui, que está perto do 4, o 2 não pode ficar nem aqui, nem aqui, nem aqui. E agora vamos para os próximos, 3, 7, e agora se eu colocar o 8 aqui, mas se eu colocar o 6 aqui, vai ficar perto do 5, olha só, vou explicar. Então, 1, 2, está certo, 3, 4, está certo, 5 e o 6 estão certo, mas o 7 e o 8 não. Eu sei como resolver isso aqui, mas eu quero ver vocês aí, quero ver aí a habilidade de vocês nesse jogo. Então, vocês vão desenhar o quadrado, a arte aqui, valeu no meio e passar outro aqui e colocar os números aqui. Tentem aí e me digam se conseguem, se conseguiram.